fazer algumas obras aqui com a mão, olha o meu pão Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vlog do canal, hoje é sexta-feira e eu tô aqui fazendo um pão gente, olha só, é aquele pão sem sovar, eu tô repetindo a receita porque realmente ela é muito gostosa olha aqui gente, olha a massa que linda, não faz muito tempo que tá crescendo e ela já cresceu bastante, agora eu faço mais uma dobra aqui, daqui a pouco eu quero colocá-la pra assar e assim, a gente tem que vir aqui e trabalhar ela, sabe? De vez em quando a gente tem que vir aqui e trabalhar ela tipo assim, fazer algumas dobras aqui com a mão e é só isso, sabe? Não tem sova, não tem nada além disso, tipo cilindrar nada o que eu fiz dessa vez aqui, gente? Olha só gente, então o que acontece? Dessa vez eu fiz um experimento sabe o que eu fiz? Eu coloquei queijo ralado, porque a massa, ela fica com uma carinha assim de pão de queijo ela fica com um monte de bolha assim, lembra um pouco pão de queijo então o que eu fiz? Eu falei, eu vou pôr, eu vou pôr aqui um queijo ralado pra ver como que vai ficar o sabor e é isso gente, aqui a gente trabalha assim ó, e deixa crescer mais um pouquinho como é 4 horas, eu vou buscar a Yasmin lá pelas 5 na escola então eu acredito que eu vou ter que for passar não vai poder demorar muito mais não, gente já vai ter que assar logo eu acho que nesse meio tempo eu vou bater um bolo pra deixar ela crescendo ali mais um pouquinho depois eu bato um bolo, né, pra pensar o forno também aí eu vou buscar a Yasmin e a gente toma café depois aqui eu vou pôr aqui no forno, ó, pra ela ficar bem quentinha tem uma água morna ali que eu coloquei pra deixar virando vapor, né e aí o forno fica mais quentinho o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou bater um bolo agora e aí já aproveita e já assa o bolo e depois assa o pão também hoje é sexta, o Elieber tá chegando de Cascavel porque ele ficou a semana toda fora, né aí eu já quero preparar que dependendo do horário que ele chega ele já toma café com a gente também aí eu quero buscar a Yasmin e a gente toma café todos juntos e aí 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 gente, olha essa massa que incrível, que linda perfeita agora eu vou pôr ela na forma pra pôr assar na verdade, gente eu não sei quando vai se colocar o assaio porque são 5 horas eu tenho que buscar a Yasmin ai, agora que eu tô funcionando nesse detalhe eu acho que eu vou lá buscar a L e depois eu vou enraçar essa massa porque senão eu vou ficar muito ansiosa porque daí eu tenho que buscar a L ai, gente do céu deixa eu cobrir a minha massinha aqui e pôr ela lá quentinha gente olha o meu pão que coisa mais incrível olha que coisa mais linda ele cresceu super bem agora eu tirei o papel alumínio e vou deixar ele dourar por cima tem que deixar mais uma meia hora ainda e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, agora vamos experimentar pra ver se ficou bom. Como eu disse pra vocês, eu segui aquela receita mesmo da Francieli Nogueira. Só que eu fiz uma alteração. Eu coloquei um pouco de queijo ralado. E coloquei duas colheres de sopa de açúcar. Eu achei que ele cresceu bastante. Gente, tá lindão meu pão. Música da tarde, quase janta, na verdade, porque atrasou, né, eu atrasei com o pão porque eu fui buscar Yasmin, acabou que atrasou um pouco. Gente, esse bolo que eu fiz de cenoura, eu super não improviso, correndo, receitinha simples, normal, sabe, duas cenouras, dois ovos, duas xícaras de trigo, é, o que mais, um tanto de óleo no olho, que eu nem sei, fui colocando ali, e acho que é isso, gente, e açúcar, né, é quase uma xícara de açúcar, eu não coloco muito porque eu não gosto de coisa muito doce. E esse pão incrível, agora eu vou partir e mostrar pra vocês. É isso, gente, nossa mesa tá super simples, ó, eu já comi, os pratos vão até bagunçadinho, aqui tem hoje, vai ser margarina, não vai ser manteiga porque não tem, né, e eu vou cortar o pão pra vocês verem. Olha isso, eu tô impressionada. Cascudinho, cascudinho, quente, 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 o certo é esfriar, né? Olha embaixo, que coisa mais linda, meu pão, gente! Eu amei! Mostra-se, e aí, de repente, olha isso! Olha isso. Nossa, ficou perfeito. Olha que seria. Nossa, ficou lindo. Fiquei com medo de ficar pruma no pano. Gente, olha esse pão. Agora a gente vai comer. Oi, gente. Ontem nem voltei a falar com vocês, né? Mas hoje eu vim aqui pra falar pra vocês que o pão ficou super gostoso, gente. Uma delícia. Eu vou deixar pra vocês a receita aqui na descrição. Pra vocês poderem fazer o pão, gente. É bem simplesinho. Eu fiz uma alteração ali, né? Acrescentei algumas coisas ali. Quer dizer, acrescentei só o açúcar e o queijo parmesão. Mas, gente, o sabor ficou muito bom. A textura também ficou super macio. Ele ficou bem macio por dentro. E a casquinha crocante. Ficou bem gostoso. E de ontem pra hoje, o que eu fiz? Eu guardei num saco de papel. Então ele continuou com a casquinha crocante, né? Não ficou com a casca murcha, né? E ficou bem gostoso. Essa semana já é a segunda vez que eu tô fazendo pão. Na terça eu fiz, mas eu errei a receita. A gente achou porque a água é muito quente. E acabou matando o fermento. Aí o pão não cresceu. Aí eu falei, ai, não acredito. É tão ruim quando a gente faz uma receita e não dá certo, né? Mas ontem ficou excelente. Acho que eu nem vou fazer mais outros pães, gente. Agora eu acho que eu vou fazer só essa. Porque além de ser prática, você não precisa cilindrar isso. Você trabalha a massa ali fazendo aquelas dobras que eu mostrei. Que é super simples, né? Você vai fazendo isso. Acho que eu nem sei se eu fiz umas quatro vezes durante o dia ali. Porque eu acho que eu amassei o pão, acho que era uma hora da tarde. Acei as cinco, né? Deve ter feito umas quatro vezes aquelas dobras, né? Mas, gente, é muito simples. E aí o Eliever chegou, né? Eu fui buscar a Yasmin. E aí acabou que atrasou um pouco ali assar o pão. Mas, no fim, deu tudo certo. O bolo ficou tão gostoso, gente. O bolo, gente, ficou tão gostoso. O bolo de cenoura, ficou maravilhoso. A gente tomou o nosso café ali. O bolo de cenoura. O Benjamin tá aqui, gente. O que foi, Benjamin? O bolo de cenoura fez pão. É, a mamãe fez o pão. Você gostou, né? Do pão, né? Mas é isso, pessoal. Vale super a pena a gente testar receitas novas, né? E aí a gente muda um pouquinho ali. Já dá uma diferença, né? E fica gostoso. E você vê aquele resultado ali de algo gostoso mesmo. E é muito prazeroso fazer pão também, gente. É uma terapia, né? Mas é isso, gente. O vlog de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dicas, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês deixem nos comentários, tá? Convido a vocês a se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, pra acompanhar um pouquinho aqui da nossa rotina, né? E curta o nosso vídeo, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.